Sabe qual é a vantagem de estar com 36 e meio? É viver o verão o tempo todo! É por isso que eu não vejo a hora de chegar na praia! Será que tá na hora de abrir? Acho que tá! Tá com 36 e meio? Cai dentro do verão! Itaipava. A cerveja é 100% verão. Vem com sabedoria. Rápido, Pedrão. O pessoal tá chegando. Tchau.